Olha só, vamos falar daquela polêmica, Márcio, agora, da carne de ouro, né? Isso tá dando o que falar principalmente nas redes sociais. E o Ronaldo Fenômeno, que tá lá acompanhando a equipe, a Seleção Brasileira no Catar, inclusive se manifestou sobre as críticas que ele recebeu por comer esse bife, é um baita bifão folheado a ouro. Ele tava, né, com os outros jogadores e essa polêmica começou justamente depois de um vídeo viralizar dele com outros jogadores atuais, jogadores da Seleção Brasileira num restaurante de luxo lá em Doha. O prato escolhido por esse time aí, minha gente, gira em torno de R$ 9 mil. E essa carne dourada, claro, rendeu muitas acusações de ostentação em excesso desse grupo. Ainda não tá claro se eles chegaram a pagar a conta ou se foi ali uma espécie de merchan do restaurante. Mas entre os críticos está o padre Júlio Lancelotti. Ele compartilhou o vídeo das redes sociais e escreveu o seguinte, ó, vergonha. Em uma entrevista ao podcast Pode Pá, o Ronaldo Fenômeno disse que não tem nada de errado com essa situação e que a atitude pode inspirar outras pessoas a correrem atrás de sucesso. Tá aí os dois lados, né? Quem critica achando que na atual situação do país hoje comeu uma carne folhada a ouro, enquanto tem gente que não tem sequer o que comer, 33 milhões, segundo a ONU, tem um pessoal comendo carne folhada a ouro a bagatela de R$ 9 mil. A gente traz esse tipo de informação e essa discussão para você pensar em casa e você fazer o seu julgamento nisso. Vendo essas imagens, ver a colocação do padre Júlio Lancelotti, tão preocupado com as causas sociais, um herói, um herói. E, aliás, ele foi premiado pela própria CNN, reconhecendo o trabalho dele importantíssimo, fundamental na sobrevivência, sobrevivência da população de rua aqui na cidade de São Paulo, particularmente no centro de São Paulo, é algo para se pensar. E a gente faz esse convite a você refletir sobre isso.